Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é a Mai. Bem-vindos a mais uma live de The Sims 4. E hoje a gente está aqui jogando um pouquinho com a farra. Depois, eu queria muito continuar com a Not So Very, mas eu tenho um pequenininho problema. Eu estou muito ansiosa para a atualização que vai vir. Então, eu queria muito segurar até lá. Mas vai vir só em março, então, tipo, velho, não vai dar tempo, entendeu? Estou bem ansiosa com isso. Mas vamos jogar aqui com a farra, terminar o nosso cenário, daí a gente começa um bem legal. A gente comprou todos os requisitos opcionais, então... Vamos, então, fazer os bagulho. A gente precisa visitar a casa de alguém e convidar um moncinho para a nossa casa, então... Vamos visitar alguém primeiro? Viajar, viajar. Vamos sozinho? Vamos na casa de quem? Deixa eu ver. Não tem ninguém morando nessas casas. Bora aqui. Faz tempo que eu não viajo para a casa dos NPCs do Jorgen. Sempre estou mais ligada com a nossa família, então... Faz tempo que eu não saio para viajar, sim. Olha que benção, né? Vamos bater na porta. A gente precisa ter três amizades, então, né? Bora tentar. Me lembrei agora de The Sims 1. De The Sims de celular. Nossa, saudade, gente. Três amizades, né? Bora tentar. A gente tem que ter uma barrinha verde bem mais maior, entendeu? Vamos ser amizades, né? Bora fazer piada. Vamos fazer piada. Vamos fazer piada. Ai, ela foi embora, filha da mãe. Acho que ela ia trabalhar, né? Tá, vamos. Acho que vou fazer amizade com esses três de cá. Deixa eu ver se a gente tem uma amizade aqui com alguém. Que é muito alto. Flávio, Angélica... Tá. Vamos fazer amizade aqui com o pessoal, né? De cá. Alguém que foi comido pela planta vaca? Ela tá com outros... Outros... Olhares. Piada. Bora tocar bastante piada, né? Tem aqui em Gostos e Versões, Conhecer. Uhum, uhum. Ó, a gente tá com uma boa amizade, né? Não gostou da nossa piada? Não gostou da nossa piada? Ela é sábia. Tenta conhecê-la de novo. Pergunta o gosto musical. Pergunta sobre o passe-a-tempos. Oi! Claro. Gostos e Versões. Pergunta sobre carreira. Vamos lá. Ela tá muito paqueradora. Agora não sei porquê. Nossa, Farra. Isso pareceu uma luta maluca. Deixa eu ver como fala o nome dela. Farra. Farra. É. Ela detesta muita coisa. A Farra. Ela tem uma amizade? Tem uma amizade. Ótima. Os outros dois não estão aqui, então... Uma boa deixa pra gente ir embora, né? Ai, que legal. Ela é limpadora. Ela... Ela é astronauta, ó. Tá na carreira de astronauta. Vamos pra casa, então? Tchau, amiga. A gente tem que ver outras pessoas também pra gente fazer amizade, né? Nunca tive tantos amigos no The Sims. Tipo... Sei lá. Chamar alguém aqui pra nossa casa, será? Tchau. Ué? Bater na porta? Ué? Ah, tá. Vamos... Dar uma festa? Quem sabe, né? Pode ser legal. Saúde. Não. Dar uma festa. Festa de natação. Não tem piscina aqui, tem? Não tem. Foi bom desabafar. Valeu. Não tem piscina nessa casa. Ó. Summer veio. Summer não, né? Liberty. Veio essa doida aqui que eu não conheço. Flávia Panela. Oh, minha comida, né, velha? Ah, não. Fazer amizade com ela mesmo. Alegria o dia dela. Descute ponto de pesca. Piada. Conhecer. Conhecer. Não gostei dessa ideia. Vamos conversar com ela? Vamos ser amigas dela, né? Conhecer. Será que o desafio final vai ser ter 10 amigos? Porque vai ser super difícil, né, velha? Cor favorita. Ela gosta de violino. Olha que bem, seu. Olha que bom. Olha que bom. Olha que bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ela é pesquisadora de inteligência, olha. 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 Não, amiga, não vai embora não. Olha o bíceps da mãe. Oi, gente, a gente não é amiga ainda, não? Pelo amor, né? Acho que ela vai brigar com a gente, calma aí. Hoje eu não sei o que fazer. Não contou como amigo ainda? Não contou como amigo ainda? O que a gente é ainda? A gente é conhecida ainda. Oh, gente, foi. Falta só mais um agora. Deixa eu ver. Já que a gente tá pegando NPCs do jogo, vamos pegar, por exemplo, alguém conhecido. Vamos pegar o Bobby's Pancake. Eu gosto dele. Vamos lá. Isso se ele estiver em casa, né, velha? Vamos lá. Sozinhas. A gente foi bem eclético, né? Aqui, olha, eles estão em casa, então. Bora lá. Barceiro. Dois do dois. A gente já tá em fevereiro, gente, que é isso. Não queria, não. Amanhã o Mario vai pra escola. Vocês acreditam nisso? Tá, vamos ser amigas do Bobby. Né? Apresentação engraçada. Oi, Bobby's. Vou com você. A risada dele é muito engraçada. Hã? Oi, gente, não gostei disso aqui não, hein? Ele gritou com a gente, ó. Gostas e aversões. Ele é provedor. Hum, que legal. Ele é cozinha. A gente também não tem namorada, não, né? E lá veio a outra. Gosto musical. Ele gosta de vermelho? Detesto vermelho. Que pena, filha. Uma cor bonita. Ai, 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 ai. Ué, ele foi embora? Não era pra ter vindo aqui não, né, véi? Esses dois é muito nada a ver. Conta a piada. Perguntar sobre o dia. Pedir dinheiro. Bora ver se ele dá pra gente. Perguntar sobre o silêncio. Ó, a mãe é escutando tudo da gente, vai. Oi, amiga. Oi, amiga. Oi, amiga. Quem eu invisto. Deu 27 contos pra gente, ó. Dá pra comprar um lanche. E deu bom. Conseguimos três amigos? Conseguimos. Vamos pra casa, então. Não acredito, Farrah. Você acabou de se mandar pra cá e já fez tantos amizades. Eu adoraria conhecer algumas delas. Topo marcar pra gente sair em um grupo ou centro? Ou tem alguém com quem gostaria de passar um momento a sós? Passei em grupo ou a sós, gente? O que vocês acham? Passei em grupo. Você deveria tentar ficar com humor confiante. Eu sei que isso ajuda em várias situações sociais. Falando nisso, vou me incentivar no espelho. Não vejo a hora de conhecer o restante de suas amizades. Vamos pra casa? Fazer uma grande amizade. Fazer uma grande amizade. Não sei não, hein, gente. Uma grande amizade. Com quem é a gente vir amigo? Falando nisso, bora eu dar um pouquinho ela? Eu acho que eu vou tirar as tranças dela. Tem guarda-roupa? Tem. Bala filha. Ai, gente, ela tá muito linda. Talvez eu troque só a camiseta dela, viu? Que eu tô enjoadinha. Nossa, eu tô muito enjoadinha com as roupas que eu tenho. Do cinza, claro. Ai, ficou muito fofa essa. Rosinha, assim. Talvez preto. Preto. Ficou bonita. Ela é muito bonita, né? Ai, ela tá tão bonita de trança. E eu tentando fazer essa maldade de tirar. Tá. Deixar só um pouquinho pra trás, então. Eu acho que eu tô com meus CPs tudo travados da atualização. Gastei desse. Piscinho. Oi, gente. Será que eu continuo aqui as tranças? Não sei não, hein. Ela tá bonitona, né? Ela tem outra roupa? Não. Bora pôr. Né? Oh, que bonitinho. Bora pôr. Eu amei essa roupa. Gente. Eu vi umas blogueirinhas usando essa aqui. Eu pensei, nossa, que horror. Quem aqui usa uma coisa dessa? Eu pondo na minha assim. Tá, ela tá bem atlética. Se eu pôr um outro tênis, talvez, assim. Tudo branco. Ai, gente, que fofa. Ela tá muito fofa. Será que não tem nenhuma trança amarrada? Eu gosto de amarrar a trança. Ela tem muito cabelo bonito também. Será que serve isso aqui? É meio diferente o tom da trança, né? Fica parecido? Não. Dela um pouquinho mais escuro. Deixa eu deixar essa daqui. Tá bonito, ó. Nossa, gente do céu. Dói. Dói muito essa parte aqui, ó. E dá medo de ficar calva. Eu fico... Eu tô ficando... Minha mãe fez... Eu já era um pouquinho calva. Minha mãe fez a trança em mim. Puxou meu cabelo todo pra trás, velho. Que raiva. Eu calva. Aos 19. Por isso que quando eu tô com... Quando eu tô, tipo, com... Eu esqueci o nome. Mas quando eu tô, tipo, com... Com trança, eu gosto de deixar ela um pouquinho mais folgada, sabe? É esse o tom de trança que eu tô usando? Acho que é. 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 É esse mesmo. Eu gostei dessa roupinha da lá. De festa que eu vou mudar. Porque... Eu quero. Gostei muito da cor. Ela tá com bastante rosa, né? Talvez não. Eu quero ser pra você. Pra essas horas eu te envolver. E ser feliz todo dia. Pra te mostrar todo o meu amor. Eu tava treinando essa música, sabia? Só que no tom do Garota do Ídolos. Ai, zoar os outros. Nossa, velho. Quem vê pensa que canta bem. Ai, ficou lindo assim, né? Ficou fofa, hein? Muito fofa. Nossa, ela ficou muito fofa. Talvez no cabelo, talvez não. Bora tentar, então. Gostei. Fofa. Vamos mudar a maquiagem um pouquinho. Pôr bem marcado, assim. Gostei. Gente, pôr um super delineado. Gostei. Tentei fazer, valei a pena. Passei por cima dos problemas. E agora, o que que eu vou fazer? Gostei assim? Aí, a gente põe os cílios. Uau! Não ficou legal. Não. Não gostei. Tá, gostei da sombra preta. Da sombra preta. Delinhado, a gente tá sem. Aí, a gente põe esse daqui. Certo? Nossa, ela ficou fofa. O batom, eu acho que eu vou mudar. E o cabelo... Tá, as tranças eu não posso tirar. Se tivesse um coque, sabe, com as tranças, assim? Deixa eu ver aqui em cima se tem. Não. Será, gente? Pronto. Será que dá pra fingir que é a mesma trança dela? Vamos fingir que é a mesma trança dela, né? Vamos fingir. Só fingir um pouquinho. Pronto. A trança dela é super longa. Ai, que raio. Ai. Não sou boa fazendo assim. Nossa, eu tô com uma saudade da gota das minhas tranças, velho. Minha mãe põe essa trança de novo em mim. E... Só que agora são mais curtinhas, né? Tô com uma saudade das minhas tranças longas. Nossa. Deixa eu ver. Manda ela tomar vacina, né? Pra ela não ficar doente, bichinha. Pra ela tomar vacina. Ué? A gente tem que fazer o nosso resto da casa, né? Porque eu, de vacinas, a enfermeira não conseguiu encontrar a velha de ferro, o que fez com que ela levasse um monte de espetadas. Não acon... Ai, eu acho que aconteceu uma vez comigo só. A moça tirou a vacina... Mou sangue, velho. Mas eu acho que ela não errou aquela vez. Eu acho que só saiu muito sangue. Eu acho que aconteceu com o meu irmão. De tomar visita a Sil várias vezes, porque a mulher errou o braço dele. Quem é você? Não te conheço. Tô no fundo pra entender o que você diz em silêncio. Suponho tantas coisas, mas não sei. Se a minha vontade é inventando a sua. Será que a gente tá querendo mesmo? Só tem nós dois porque pode dizer. Se também tava na sua cabeça. É que você nunca saiu daqui, não, não. Ela tem que fazer uma grande amizade, né? A bichinha tá tudo atordoada. Coitada. Ó, nem parece que levou a injeção no braço. Vem cá, amiga. Vamos nos cuidar. Incentivar-se. Passei por seus problemas. Ai, gente, ela tá muito linda. Gostei dessa roupinha dela. Eu nunca tinha usado esse topzinho dela. Gostei. Vulgar, mas bonito. Acho que na ela não ficou vulgar, não. Deixa eu mandar ela servir um bagulho. Taco de peixe. Vai lá. A própria... Eu não lembro agora quem falou. Acho que era a Nicki Minaj. Ou não. Uma dessas moças aí. Eu acho que era a Cardi B. A Cardi B falando que é... Deus abençoou ela porque sabia que ela não sabia cozinhar. Porque ela não servia pra dona de casa. Nossa, velho. Muito engraçado o vídeo dela. Agora ela precisa dormir. Com quem eu faço a grande amizade, hein? O Bob eu não quero. Ué, cadê a... Aqui a Laura. A gente sabe bastante coisa dela, né? Deixa eu ver. Amiga. Vamos ser amigas dela. Eu gosto dela. Tá bom, né, amiga. Acorda aí. Convidar pro latitual. Tem que ser grandes amigos. Nossa. Quase impossível isso, hein, velho. Vai. Chegou? Ai, meu pai. O que foi isso agora? Vamos lá conversar com ela? Ela tá buchudinha, gente. Buchudinha. Oh, meu Deus. Que coisa mais fofinha. Oi. Oi. Valeu, amigo. Vai, amiga. Ai, gente. Elas se sentaram aqui. Graças às suas personalidades compatíveis, Farra Novel, Farrah, causou uma impressão positiva em relação à Laura Cachão. Isso ajudará a construir uma relação harmoniosa entre elas. Ótimo. Não, velho. O que é isso? Oxi. Tô me tirando, velho. Pelo amor, né, velho. Pedir desculpas pra ela. Ela quer subir na habilidade de carisma e ouvir música, tá? Onde é a aparência dela? Falar que ela é bonita. Nossa, gente. É muito difícil, hein? Isso é louco. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ela vai embora, gente? Ela vai embora, gente? Ela vai embora, gente? Ela vai embora, gente, tá difícil aqui. Tá difícil aqui. Ter uma grande amizade. Grandes amizades. Será que a gente escolheu a pessoa errada para ser amigo? Ela vai embora. 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 Então, parabéns, amiga. Dou a mil para a qualidade. Dou a mil. Dou a mil para passar um tempo em um local. Selecione viajar, convide pelo menos um sim, escolha local para viajar. Sim, você pode se negar à noite. Oi, amiga. Sim, com certeza. Ela comeu alguma coisa? Tá, vamos convidar... Todo mundo aqui que tem amizade boa com a gente. Laura, não dá para viajar? Beleza, então. Todos vão viajar com a gente? Tchau. 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 E aí Uh, 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 uh. Nice. Pedi bebidas, faz uma grande amizade. Eu não vou fazer uma grande amizade, gente. Eu tô no seco cheio. Vamos pedir bebidas pra grupo. Água. Minha amiga sobe lá. Tá gerando a gente, hein? Ter uma grande amizade, né? Ela quer ouvir dançar em conjunto. Doze e meia. Ia agir. Se마� couve. Se perforam. Se perforam. Se perforam. Se perforam. Se perforam. Se perforam. E se a gente tentar Ser amiga de uma criança? É, gente Vamos adotar uma criança Bora pra casa Tchau, gente Nossa, olha a expressão Doze, amigos É muita coisa, gente Só louco Doze é um número muito grande Bob's Pancakes O pessoal está muito animado Pra festa de inauguração Da casa nova Farrah, você vai mesmo Fazer uma festa, não vai? Eu já fiz umas duas antes Quero alguma dica de planejamento? Claro Se tiver uma festa de inauguração Da casa é melhor pra você Se uma noite de dança e drinks É o que prefere Sugiro uma festa em casa Se tiver querendo algo mais íntimo Um banquete É a escolha perfeita Contanto que você saber Preparar uma refeição Sem queimar a casa nova Não é necessário preparar nada Mas qualquer coisa já ajuda Você pode colocar uma música legal pra tocar Lavar a louça e arrumar o ambiente Se está faltando água no seu lar Talvez um bar pra servir drinks Ou uma mesa de jantar digna Então compre Uma decoração bacana Também pode jantar Quando estiver tudo pronto Basta pegar o telefone E convidar as pessoas Depois Também pode Contratar Provedores de buffet Profissionais de mixologia E mais Se o seu bolso permitir Relaxe Você vai conseguir Não vejo a hora de começar Vejo você em breve Deixa eu fazer um bagulho antes Aqui Vamos decorar a nossa casa Então Belezinha Então Né Acho que eu vou Uma porta de escritório Aqui Acho que eu peguei Uma porta que eu nunca usei Que a porta aqui Discreta Assim Porta super discreta Ou E aqui a gente põe O PC Olha Não sei se ela vai conseguir usar Assim Põe o sofá Aqui De fundo Pronto Ah eu gostaria De um cortinho Assim Olha que bem Pronto Pronto Vê agora se ela Consegui entrar Ah Que bom Consegui sentar ali Cadê Cadê Ficou no meio Tá Tá Vai ficar de decoração Então Amiga Faz um favor Para mim Vem praticar discurso Aqui E eu gostei Eu gostei do quartinho Ali Bem bonitinho Agora a gente vai ter que Arrumar o resto Aqui Dos cômodos Aqui É um quarto Também Só que infantil Ou de adolescente Por uma cama Não tem muitas camas De adolescente Eu tenho que baixar Mais cama Eu tenho cama Sabe Mas tipo Não é lá Aquelas coisas Ok Aqui Acho que eu vou deixar só pra decoração, tá, gente? Vou colocar isso aqui. Não vou conseguir, tá. Não vou conseguir, tá. Não vou conseguir, tá. Não vou conseguir, tá. Pronto. 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 Eu queria umas prateleiras, prateleiras das bovas, essa é muito fofa. Oh, que fofinha, gente. Gostei. Não dá pra pôr? Quebra meu coração assim, hein? Bora pôr aqui em cima com os brinquedinhos. Pronto. Talvez seja demais. Tchau. Pronto. Pronto. A gente pode mudar as cores do Zezinho também, ó. Gostei dessa primeira. Tá, um quarto bem bonitinho de menina. Vou pôr um tapetinho também. Oh, que fofinho! Oh, que fofinho! Hum... Eita, dúvida. De pinguim. De pinguim. Não consegue subir. Senta aqui pra mamãe. Tá, não trava. Beleza, então... Quarto infantil de pinguim. Deixa eu ver como fica. Acho que... Tá faltando alguma coisa. Tchau. 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 Ficaram bem bonitas, né? Ficou bom, né? Ficou bom essa aí. Aqui é um grande problema. Porque primeiramente eu estava pensando em pôr aqui a mesa, né? Mas então a gente pode pôr um bar. Não gostei. Por aqui mesmo. Hum, diz aí. Três horas. Três horas. Três horas. Três horas. Amém. Tem algum chão com textura de papel, será aí? Não, não tem. Essa é uma pena. Tem um tapetinho então, né? Será? Tem um tapetinho. Tem um tapetinho. Não é disso que eu quero. É aqui, eu acho. É aqui, vamos. Não. O que é isso? Nossa, olha que chique. Divisória. Vou colocar isso aqui, ó. Aqui nessa parede a gente põe o quê? O que é isso? Olha. Ai, que bonito. Tem uns bagulho muito bonito aqui. Tem um hot pot. Muito fofo esse potinho aqui. Aqui nesse conto a gente pode pôr uma estante. Nossa. Essa ficou linda, hein? Assim. A gente põe um quadro aqui. Aqui na sala que eu tô com muita dúvida também. Nossa, meus olhos começaram a... Querer fechar. Tá, como é que eu vou pra uma televisão aqui na frente? A dúvida consome. Tá, pronto. Sim. Pronto. Mas aí vai ficar muito em cima, né? Ainda sim, né? Precisa disso, né? Tomara que o meu áudio esteja pegando no microfone, né, velho? Que eu tô falando mais baixo que tudo. Sim. Simfone. When you hold me and I'm gonna let go. Simfone. Acho que foi bonito, hein? Combinou com a Cozinha De certa forma Deixa eu só ver esse tapete Se não tem outras formas Ai, assim ficou belíssimo Aqui eu quero um tapetinho Também Meio o destino E separou a gente Tá Essa hora eu não vou Arrumar o segundo andar Porque eu tô com um pouquinho De preguiça, talvez Talvez Eu arrumo depois Só vai Acho que eu vou baixar a cozinha das Kardashian Pra fazer É um pacote de jogo Pacote de CCs De conteúdo personalizado, sabe? Que é muito lindo Tô enjoada já da cozinha Aqui em cima eu não vou fazer nada Acho que tá bom, né? Deixa eu ver aqui Pegar pra ela fazer Falando nisso Pronto Tem uma caixa de som Podia estar especificada, né, velho? Caixa Tem muita decoração Muito bonita Que eu tenho, hein? Então Vou colocar isso aqui Oi, filho Bom? Uhum Você Oh, uma velhinha Que fofinho Ah, é? Isso aí eu não sabia, não O que é, filho? É que pode acordar e dormir? Ele acabou de acordar Pronto Vai ficar lindo aqui, hein? Se a gente tivesse uma fogueira, né? Pena, pena, pena Tá bom Dá pra uma refeição Aqui, ó Bora fazer um autumn soup Bola, filha Hum, falando nisso Certas portas eu vou trancar Tranca a porta pra todos Menos a fera Tranca a porta pra todos Menos a fera Queria trancar essa aqui também Não? Diferente como da frente Só que elas não vão ter banheiro pra usar, né? Vou fazer um mini banheiro aqui em cima Boa noite, filho Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Amém. 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 Tá pronta a comida? Que fofo. Tudo aqui é muito fofo. Vou fazer uma sobremesa também Olha o lugar que amanhã escolhe cozinhar, velho Sério? Vê se não dá uma raiva Biscuitinho de coração Oh, que bonitinha Vamos fazer mais Eu quero fazer mais Carne moída Essa aqui é nova, hein? Bela amiga, nem sei o que eu mandei você cozinhar Mas é com carne moída Então, deve ser gostoso Acho que tá bom, né? Iniciar uma festa em casa ou banquete Eita Deixar pra amanhã, né? De manhã? Vamos dormir, então Aqui que ela pega de bom Nada de bom Cereja é árvore, será? Eu sei que cereja é árvore Mas aqui não dê cinza diferente, então Pode ser que não seja árvore Aí vamos plantar, né, gente? Fazendo um preconceito aqui Sálvia Acho que isso aqui eu vou tirar E colocar E colocar manjericão Feijão pode plantar, será? Não pode Vender Beleza Vem aqui minha nega Eu acho que é árvore Cerejeira, hein? Não sei se vai me germinar, não Germinou Ó, bora regar Não sei porque tá preto, mas Beleza Oi, Flávia Tenho uma confissão Não consigo parar de você Parar de pensar em você De uma forma romântica Eu queria saber se você sente a mesma coisa por mim Será, gente? Não me sinto assim Nossa, perdemos amizade Muita amizade Ele é casado Esse vagabundo Velho Até vai não, gente Ainda bem que a gente não Não pegou Ó, nove horas da manhã Banquite, né? Tô parecendo a tradição Na hora de Usurpadora Como que faz uma festa? Isso aqui é pelo celular? Ah, tá Banquite ou festa? Banquite Não, festa É o banquete Nós é o anfitrião Convidados Vamos ser bem seletivos, né? Tem que ser quinze O Bob Vocês três O Malcolm Daniel Lívia Já foi, né? Entretendedor Não vou pegar Mixolo Que eu quero Provedor Não quero Vai ser na nossa casa Meio dia E separou a gente Mas A gente tá com fome Meio dia Meio dia Meio dia Baralhar o céu Olha, gente Cogumelo Colher Oi, Liberty Que bom Minha fia Salva o jogo, né? Só por garantia Vai ver que acontece Alguma coisa, né? Cosmos Impressionante De olhar para o espaço A visão infinita No universo É capaz de deixar Qualquer sim Concentrado E vai começar, gente Acho que é o último evento Da gente aqui Quem tá aqui? Conversar com ela Bora começar Tem que ser ouro, né? Fazer uma grande amizade Beijar alguém Fazer uma bomba Ihhh Isso aí não, hein? Bora contar piadas Agradecer por vir Piada É mixalda? Não Convidada Pisa piada Fazer assim Se beijarem Comer comida Farrah Eu quero me desafiar O emprego pode ser Uma solução O que você achou? Claro, véi É, lógico Vamos abrir aqui Vou pôr esse bagulho Tudo aqui na mesa Pro povo comer Vem, gente Comer Ninguém ouviu? Gente Assim, se beijarem alguém Vou colocar uma música Para escutar Ouvir pop Ouvir pop Que ela queria, né? Pop, né? Pop Tá Ih, bolo? Tem bolo não, véi Menos a gente Fazer bolo agora Nemiga Vê se tá gostando Cassandra Cadê sua mãe? Que eu não tô vendo Mixalda chegou Vamos socializar, então Agradecer por vir Agradecer por vir Ó, quem chegou Que isso, véi Que isso, véi Ué Não te convidei? Não, menina Véle, salak Sem se beijarem Sem se beijarem Não vou fazer isso, não Ela tá se socializando Bora fazer um bolo Não é, refeições Vou fazer um bolo Cadê? Isso aqui tudo é prato Tá, gente? Vai fazer bolo, vai Vestida pra impressionar Sem dúvida Far Chamará atenção Com esta roupa Eu sei, filha Você é linda demais Acho que não vai dar tempo De fazer bolo Agora ela tem Continua com três amigos Ai, que fofo Chamar pra refeição Põe um bolo Minima mexendo no nosso PC Uh, completamos Acabou o bolo Acabou o bolo Com ela, mais uma vez Recompensa Próximos passos A festa acabou Mas Felice só está começando E com novos começos Há novas possibilidades Quem sabe ela nos torne Uma planejadora de festas renomadas Uma comediante reclamada Ou uma piedista notória Será que ela iria encontrar O amor verdadeiro? Partir corações pela cidade Ou dançar a noite toda Com suas melhores amizades? Todas as opções acima? É você quem escreve o próximo capítulo dela Vamos começar um cenário novo Lógico Ai, gostava do Ferro Gente, novas da cidade Eu não lembro Nossa, isso parece bem grande Isso aqui é o que? Lua Ah, a gente já fez isso daqui Ai, saudade da Luna Na verdade, o nome dela foi para Nova Quando a gente entrou no jogo Vamos para o Willow Creek Dá o voltar aqui Bora para uma casa Aqui, ó Acho que eu nunca vim para ali não, hein? Ah, já vim sim Me lembrei Nossa, achei um mangá tão bom para ler Que dá medo de ler A história da família Martínez continua Pablo e Jennifer São pais jovens e felizes que não Sabem mais o que fazer com seus filhos mal criados e desordeiros Será que você consegue criar o ambiente correto para as crianças prosperarem E fazer com que elas se tornem adolescentes No rumo certo Encontre mais informações Blá, blá, blá Comprar cama é suficiente Eu nunca joguei nessa casa não, hein? Nunca joguei Primeira vez Uai Como é possível Comprar uma mesa de jantar Tá A casa é bonita Só que a gente tem que comprar cama suficiente para todo mundo, hein? Eu consigo me lembrar dessa casa, mas eu não lembro de ter jogado nela Eu não gostei dos móveis daqui, mas Deixa eu colocar um pouco para cá Vou para as crianças Sou uma menina e um menino, certo? Certo Cadê a outra? Aqui Tá Leonardo E da Sofia Eu vou pôr Essa Vou pôr uma cor um pouquinho mais neutra no quarto Vender isso aqui Não gosto dessas cortinas Toda licença Para pôr uns um bagulho legal Vou pôr o brinquedo, né? E isso aqui, ó Que eu achei muito fofo A cor do quarto não tá me deixando legal Por... Assim E aí a gente pega uma cor neutra E põe no meio, assim Ficou bonito, ó Ficou bem bonito Eu acho que eu vou posicionar as janelas assim Mil perdões Eu não gostei dessa janela Eu não gostei dessa janela Então, o quarto A gente pode mudar de material, talvez Pronto Ou mais escuro, talvez É Por uma luz De monstro Pra afastar os monstros Né? Os bichinhos Aqui, ó Defensiva Daí a gente pode pôr também Muito fofo isso aqui também Bora pôr as janelas Então, ó Ué Um pouquinho mais alta, né? Vou pôr as brancas Vai me ajudar Daí agora a gente pega e põe as cortinas Uma cortina diferente, né? Sempre põe a mesma cortina Sinto que tá torto Tá Tá bem bonito o quarto, na verdade Acho que eu não gostei disso aqui Oh, que fofinho Mas não Por aqui Tá achando muito pequeno Parede média, né? Tá Cozinha tá de ótimo Aqui, agora o quarto Tá aqui Tchau Destino tinha um plano E separou a gente Mas Lembrei de uma música Que eu quero muito escutar agora Tchau Essa Tava me lembrando a melodia, sabe? Não aguentei Tá Vamos dar só uma mudadinha Nas cores Colocar rosa Gostei As wem tornando a melodia, sabe? Mas Tava me lembrando a melodia, sabe? Tava me lembrando a melodia, sabe? Dava me lembrando a melodia, sabe? Um, far, to be right where you are, how much old your soul, bunitsukin? Um, I don't give up on us, even if the skies get rough within you all, my love, so I can up. Nicey. More space. Patiently waiting. Está bem? Está bem. Comprar uma mesa de jantar. Comprar uma mesa de jantar, certo? Estudar os emorfei. I won't give up. Baixar um pouquinho o volume. Pronto. Você é louco. Eita que eu não tenho onde pôr. Se a gente pôr eu assim. 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 I love still looking up, still looking up, won't give up on us, even as our world, it knows to learn. Pronto? Acho que foi agora, hein? Tá. Todas as luzes. Atribui camas infantis. Pra ti, Sofia. Atribui pra você, Leonardo. Hum, Jennifer. Dar banho. Acho que eles tomam banho sozinhos, né? Tomar banho. Pela amiga. Ai, gente, eles são muito apaixonados. Hum, que timing. Pela amiga. Nossa, garota, já foi dormir. Como que eu faço isso? Tá bom. Ela tá nela das sete. Belezinha, então. Tem alguma coisa no inventário dela? Atenção de casa. Tá bom. Beleza, então. Dormi. Ela tá tomando banho de banheira? Tá. Amiga, vem cá. Prepara uma refeição pra gente. Serve jantar. Salada. Todo mundo fica fitness. Ai, eu gostei deles demais. Maybe we fall in love by where we are. Gente. Essa é a música. A primeira música. Que eu escutei. Que eu me senti muito bem. Tipo... Tipo, eu acho que é a minha música... Primeira música favorita que eu tive. Tá. Só vai o marido da Layla comer, então. As crianças comem depois, quando acordarem. Ué, ele dormiu? Acorda aí, véi. Guardar. Vem cá. Fazer uma criança pegar sobras ou uma refeição rápida da geladeira. Então, depois eu faço isso. Ele tá com sono. Então, vem dormir. Vem. Que fofinho, gente. Sempre ficou besta eu olhando isso. Eles são muito bonitinhos. Que fofinho, gente. Oh, darlin'. Place your head to my beating heart. E maybe we find love right where we are. Os dois são homogêmias. Peixinha agitado. Prodígio artístico. Tá. Por que ele tá com medo? Monstro assustador. Leonardo foi perseguido por um urso de pelúcia gigante. E tua filha? O bichinho acordou assustado, gente. Coitado. Vem tomar banho aqui, ó. Tomar o quê? Ducha cuidadosa. Eu vou pôr pra todo mundo colocar cuidado de pele. Tratamento semanal, pelo menos. Vou fazer o Leonardo e o Sofia brincar com o brinquedo. Como que tá, filho? Ela pega as sobras. Ela pega as sobras. Agora eles têm que brincar. Tem que brincar. Leonardo, meu filho, vem cá. Só o banheiro primeiro. Peguei o errado. Esse é o Leonardo. Vai lá usar o banheiro pra mamãe. Brincar de boneca. E você, meu amor, vem cá também. Brincar de boneca. Esses dois não fazem nada da vida. E aí E aí E aí E aí E aí Vão todos os dois para a escola. Estuda duro. Não, ela vai fazer amizade. Se você... Você vai estudar duro. Por causa da personalidade deles. Agora vamos esperar. Eles trabalham. Ela é escritora. Ele é... Ela é o quê? Autora freelancer. Ele é mascote do time. Aproveita que eles estão aqui. Vamos mudar eles aqui no caso. Dar uma arrumadinha. Não sei se eu vou conseguir não. Quatro horas já, hein? Olha, gente. Ele está até aqui arrumadinho, né? O porão que tem isso. Gostei dele. Gente... Ai, ai, ai. Tá. Eu tenho umas barbas parecidas. Trave-me crazy. Vamos pôr uma skin nele. Tá bonitão. Tá bonitão. Gente. Eu comecei por ele, né? Que estranho. Não faço isso, geralmente. Ô, gente. Que horror. Deixa eu só dar uma arrumadinha. E aí. E aí. E aí. E aí. Eu vou me frô ver a f... É... Mudei o cabelo dele um pouquinho Eu tenho um cabelo que é parecido com esse Agora vê se eu acho Não é esse daqui não Gente ele é feio que dói O que eu fiz? Ele tá bonito né? Gente do céu Ele não tem testa Vou colocar um pouquinho Vou axilar um pouquinho pra trás Gente ele é feio que dói Sei não hein gente Já que eles estão com drama de não conseguir cuidar dos filhos Bora pôr um peço Simplesmente porque eu quero O nariz deles também tá Vou procurar um nariz Tá ele não tava com o narigão assim Faz tempo que eu não escuto essa música hein Acho que é os olhos que tá me incomodando Piorou Deve ser sobrancelha será? Ai tá bom Deixa assim Ele já era feio antes É que dó Eu não sei o que fazer Bonito ó Ó gente o que eu fiz com homem? Vamos trocar de cabelo Pra ver se melhora Se a gente pôr esse aqui ó Esse aqui é sempre a melhora Olha Ficou bonitão hein Pronto Eu sou horrorosa velha Que horror Jennifer Martinez Tá bonita cálcio This night is spark Don't you let it go I'm one Death's to a Flash and all the lay home I'll spend Forever Wondering if you know Yeah Unfortunately Um I don't know We're 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 Let's go Beleza. Eles têm o rosto bem significativo, sim. E eu estava deixando para ver que eu estava enchendo para você. Por favor, não tem alguém esperando por você. Por favor, não tem alguém esperando por você. Por favor, não tem alguém esperando por você. Que bello dela bonita, né? Que bello dela bonita, né? Que bello dela bonita, né? Por favor, não tem alguém esperando por você. Nossa, ela está parecendo uma mulher de verdade. Está bem realista ela. Nossa, o último semestre velho da faculdade eu estou muito nervosa. A parte de mim não quer ir para... Outra parte tem que fazer, né, velho? Senso de dever. Só quero terminar o meu TCC logo, sabe? Só quero terminar o meu TCC logo, sabe? Mas alguém... É assim... Há... Tô... Ah... Não vou mudar? Não vou mudar? As crianças também são bonitas, né? Não, acho que eu preciso mudar Oh, que lindo Talvez só o cabelo Colocar um mais bonitinho Nossa Uau Oh, que fofo Tem muitos com franja Tava preocupada de não ter Mas tem bastante Gostei desse Meu medo de pôr outro e gostar Não Ela tá lindinha, gente, ó Unless it's you I fall into I was lost within the darkness But then I found her I found you I found you Tá repetindo a música? Pra ser a mínima ideia Olha que fofinha, gente Que ela ficou Bora ver as outras roupas dela Enchanting to me Fofo Deixa eu ver se eu tenho pantufas Não tenho pantufas Não tenho pantufas Deixa essa mesmo Ai que fofinha Always Fofo Fofo Enchanting to me too Fofo Ai que fofinha Esses A Muito fofo. Bora pôr aqui também. Ela gosta de verde, não é? Então. Por uma tiarinha. Tem uma cara de avelândia só e o vestido, não é? Que fofo. Gente, que fofo. Não estava esperando isso. Vou deixar. Nossa, ele é igualzinho, pai. Coitado. Gente, coitado. Vou pôr a mesma skin. Tá, ele tinha um cabelinho normal. Queria testar esse daqui. Ficou muito lindo. Vou usar no Elliot. Vai arrasar corações. Tá, ele é igualzinho. Tchau, tchau. Fofo. 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 Olhe, fofo. Muito fofo. Eu gostei dessa cuequinha Tem no jogo base? Vou tirar esse cabelo do pai dele Gente Vou ver se eu aproximo um pouquinho mais Ele ficou bonito assim Ficou bom, hein? Vou deixar esse aqui Tá bom, bora lá Ficou bom, bora lá Ficou bom, bora lá Ficou bom, bora lá Ficou bom, bora lá Se inscreva no canal e ative o sininho. Eita, alguém tá baixudinho? Nossa, ela ficou muito linda. Eita, alguém tá baixudinho? Chora mesmo, véi. Estão brincando? Cadê a venina? I was wrong. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Por isso é sobre escola. Conversa sobre escola, né? Pergunta sobre escola. Pergunta sobre escola. Vamos lá. Comprou a mesa de xadrez. Beleza. 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 Amai. 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 E aí 4 4 e 12 Melhorar as notas, né? Onde que tá isso aqui? Conversar já pra escola, né? Vamos lá. Vamos lá. Não tem a opção. Então, tá só pra escola. Foi. Eles tem que fazer a lição de casa também, né? Vamos lá. Não tem a opção. 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 Tu vai fazer comida pra gente. Não vai queimar a casa agora. Não tem a opção. Todo mundo dormiu? Todo mundo dormiu? E aí Zedri. E aí Zedri. E aí Zedri. E aí Ê Zedri. E aí Amém. Que fogo. Ai, meu pai. O fogo pode ser uma fonte crucial de calor ou um aquecimento brando em uma noite fria. Pabllo viu com seus próprios olhos o lado mais destrutivo do fogo e nunca mais quer ver. Entendi. De novo, gente. Pelo amor. Apaga o próprio fogo, vai. De novo, é isso, gente. O dinheiro da gente. Vem cá, toma banho. Sai daí, por favor. Tchau. 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 O cara tá desesperadão. Nossa, eu nunca ouvi essa música por vontade própria. De ir procurar. Olha que bonitinho. Todas as quadras aqui. Gente, eu vou encerrar live por hoje, tudo bem? Tô com muito sono agora. Fique com Deus e até a próxima. Bye, bye.